Olá pessoal, estamos aqui iniciando uma série de vídeos que a gente vai conversar sobre curiosidades musicais, coisas em geral. Hoje nós vamos falar desse disco aqui, The Family. The Family era um pessoal que tocava com o Prince nos anos 80 e eles pegaram e resolveram sair da sombra do Prince e lançar um trabalho próprio. Esse disco aqui saiu em 1985 e até na época ele saiu, chegou a ser lançado no Brasil. Esse daqui é a edição importada, ele é muito bonito, ele tem um gatefolder, uma capa dupla e tal. E esses dois na capa aqui, que eram os principais vocalistas integrantes da banda, e traz aqui o resto do pessoal. Toda a vida eu pensei que essa mina aqui fosse a Wendy, que tocava também na banda do Prince e que também depois fez a dupla com a Lisa, Wendy e Lisa. Só que depois de muito tempo que fiquei sabendo que a Wendy tem uma irmã gêmea, a Susana. A Susana e Wendy Melvoin. Elas são filhas já de um pianista de jazz, um cara conceituado lá, o Mike Melvoin. E por isso que achava que ela era Wendy, porque ela é irmã gêmea, né? E a Susana, nossa, ela é lindíssima, né? E a curiosidade é que delas todas e tal, a Susana foi a que realmente a única que teve realmente um relacionamento com o Prince, né? De muitos anos. Inclusive, o Prince deu pra eles uma música que tá nesse disco aqui, que chama Nothing Compares to You, que naturalmente vocês conhecem, não da versão do Family, mas conhecem a versão da Simon da Corner, que foi um hit mundial, né? Mega. Cinco anos depois, em 1990. Com o Family, essa música não aconteceu. E a curiosidade que essa música o Prince fez pra Susana, que eles tinham terminado, assim, né? E a Nothing, nada se compara a você, né? Você seria a Susana. E ela e esse cara aqui do lado, o Sam Paul. O Sam Paul depois também ele gravaria, aqui é solo também. Inclusive, no encarte do disco, já tem um destaque pra ele aqui. E outra curiosidade é que a Susana e a Wendy, elas tinham um irmão mais novo, músico também, né? Tecladista e tal, que é o Jonathan Melvoin. O Jonathan, ele teve bastante destaque como músico de apoio, ele tocava ao vivo nos Smashing Pumpkins, inclusive no auge dos Smashing Pumpkins, assim, né? Ali no meio da década de 90. E ocorreu um caso trágico, que o Jonathan, ele morreu de overdose após um show dos Smashing Pumpkins em 96. E esse episódio culminou com a expulsão do baterista dos Smashing Pumpkins, né? O Jimmy Chamberlain. Que o Billy Corgan já tinha colocado já um ultimátum pro cara, né? Que se ele não maneirasse com as drogas, com o vício dele e tal, ele seria posto pra fora da banda. E ele estava junto com o Jonathan quando aconteceu esse caso trágico aí em 96, né? Vocês podem procurar aí pra ouvir a versão de Nothing Comparies To You que tem nesse disco aqui. Ela é uma versão boa, é uma versão muito boa. Os dois cantam, né? Mas, assim, a versão da Siné do Corner eclipsou totalmente qualquer chance que alguém teria de tocar essa música. Inclusive, após o sucesso da versão da Siné do Corner, o próprio Prince voltou a tocar ao vivo essa música e tal. Mas nem com ele a versão ficou tão boa assim, né? Uma curiosidade também é que após o Prince, a Susana, ela viveu cinco anos num relacionamento com o John Cusack, o ator, né? Inclusive, dentre seus papéis conhecidos e tal, ele fez o Rob Gordon, né? No filme High Fidelity, Alta Fidelidade, né? Que no livro era o Rob Fleming, né? Então, a conexão já tá toda feita, né? Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo aqui hoje. E a gente volta depois, assim, com outras curiosidades, assim, de música. Falou! Falou! Obrigado.